Era Uma Vez Brasília é muito mais um filme sobre uma frustração do que uma resistência. Pode até existir um mote de resistência nessa imobilidade que o trabalho propõe, mas ele se foca muito mais em um jogo de erros e em uma derrota para evidenciar um sinal dos tempos, quase um alerta mesmo. Ele estabelece uma premissa narrativa que parte de uma história de ficção científica de um agente intergaláctico que vem de outro planeta com a missão de matar o Juscelino Kubitschek e acaba se perdendo no tempo e cai na Ceilândia em 2016, exatamente no momento do golpe de impeachment da Dilma. Ele já começa com algo dando errado e tudo no filme é de fato uma espécie de fracasso revelador. Nada progride, nem a narrativa, nem o drama, nem uma ação direta. Nada acontece. Os personagens mal se comunicam. Os planos são muito longos, eles têm essa duração que se estende até quase perderem o sentido e colocar o espectador nessa suspensão, nessa expectativa de algo que nunca vem. Ou seja, essa distopia alienante que ele propõe vai agregar todos os elementos da experiência do filme. O filme vai existir nesse limbo de um país que estagnou, que parou de fazer sentido. A gente escuta o som do julgamento de impeachment da Dilma junto com essas imagens distópicas e as duas coisas se completam nessa ordem fantasiosa, nessa dimensão onde tudo está fora do lugar. É um filme que concilia muito bem a sua alegoria com a apropriação documental proposta. Porque além de evidenciar esses fatos, ele potencializa isso a partir dessa alegoria. Ele ressignifica aquilo dentro de um código que é fantasioso, mas também não é. Porque aconteceu. Porque está acontecendo. Que é algo que o Adilé Queiroz, em algum sentido, fez no filme anterior dele. O branco sai e preto fica. Essa ressignificação alegórica que tentava entender um acontecimento, um fato indicativo. Mas que aqui é muito mais incisivo, tanto em relação a essa contextualização atmosférica, que é muito mais radical, muito mais rigorosa, como na questão plástica mesmo. É um trabalho muito bem fotografado e que usa muito bem dos seus espaços para sugerir esse limbo atemporal. Esses espaços muito sombrios, de tempos muito sombrios. Ele é um filme que pode parecer pessimista, e acho que ele até é em vários sentidos, mas não é um filme derrotista. Ele é radical na sua austeridade justamente para denunciar um desastre iminente que já aconteceu e que, para onde quer que você olhe, existem destroços de todos os tipos.